Fala galera, beleza? Junicar aqui na área pra virar mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz Bunny Hopping, mas eu não, mas sim o Toddynho, que é um youtuber, e aí? E aí galera, tô aqui pra dar uma dica pra vocês de box, de B-Hopping mano, B-Hopping é muito legal. É bom, lembrando que o canal do Toddynho tá na descrição pra quem não conhece os vídeos dele, mas é o seguinte, como vocês sabem eu já mostrei vários vídeos sobre dicas de tipo, de desmolca, granada, tática, mas a galera me pergunta, João faz vídeo de Bunny Hopping ou surf? Velho, eu não vou gravar um vídeo sobre algo que eu não sei, então o que eu resolvi hoje? Chamar um especialista que conhece tudo sobre o bagulho pra me ensinar, entendeu? Eu sou horrível nesse bagulho, então Toddynho, vamos começar a nossa aula de hoje. Me ensina um pouquinho como é o Bunny Hopping. Cara, eu dei uma dica no meu canal pra galera colocar uma parada na setinha do mouse, na setinha do teclado pra você virar a tela pra esquerda e pra direita, pra você aprender a sincronia, porque como funciona o B-Hopping? No ar, é diferente do solo, é como funciona a gravidade e a movimentação do jogo. E tipo, quando eu pulo reto e mexo a câmera, ele continua reto, mas se eu pular reto, tipo, mexer a câmera pra direita e apertar o botão pra ir pra direita, eu vou me locomover no ar. Então é essa locomoção que a gente tem que usar, direita e esquerda, direita e esquerda e vai formando o Bunny Hopping, entendeu? Ah, tipo, igual o Strafe do CS. É, o Strafe, praticamente, a gente chama de Strafe no B-Hopping no ar isso aqui, é A e D, A e D, A e D. Você não usa W, não usa S, não usa nada. Tipo, lógico, você pode usar o W, mas olha só, isso aqui é o A e D, ó. A, D, A, D. Beleza, mas se você usar o W, você vai ter que bunar assim, ó, tipo, virando bom retardado. Aí é complicado. Entendi. Então o servidor aqui já tá com o Auto Bunny Hopping, né? Já, já. Dá pra deixar mais fácil. Agora você pode bunar, tipo, fazer o B-Hopping offline, tipo, tem uns comandos pra você fazer isso, lá no meu canal eu explico. É, só apertando espaço. Antigamente você precisava de servidor. Pra fazer isso, agora não precisa mais. Agora você pode vir aqui offline mesmo e sair treinando seus pulinhos. E uma parada que a galera me perguntar, em que o Buny Hopping ajuda? Você aprender a, tipo assim, o quão alto o seu pulo vai funcionar, o quão efetivo ele vai. Por exemplo, ó, me segue aqui. Ah, o Buny Hopping ele ajuda um pouco no competitivo, não ajuda. Não, ajuda, ajuda você subir em algum lugar. Você sabe o que é isso aqui? Ah, não. Isso aqui é o famoso Jump. Ah, tá. Tenta fazer esse pulo aqui. Eu, se eu não me engano, já vi um mapa, assim, que treinava pulo? Que tinha isso aí? Treino o quanto você pode pular. Reto, você nunca vai conseguir fazer esse pulo. Alguns pulos do jogo você não consegue fazer também reto. Então você tem que fazer o quê? Você não precisa bunar. Você só vem, ó, e você pula, strafando, e com o strafe você consegue chegar do outro lado. Pera aí. É que eu tô na terceira pessoa. Deixa eu botar na primeira aqui. Third. Não, first. Ah. Pronto. Tem o mais fácil, não? Deixa eu ver. Eu tava jogando em terceira pessoa. Ó. E tem outro modo de fazer também, que a galera faz no scroll. Que é, tipo, vir aqui, pular bem na pontinha e tentar ir pra lá. Eu não sou muito bom de long jump, mas, tipo assim, é difícil pra caramba. Tipo, parece que não. Mas, tipo assim, tu começa a conseguir o 240, quando tu vai ver o 241 é impossível, tá ligado? Ah, o 241 é mais difícil ainda? Tem, quanto... Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, nossa. Eu pensei que, tipo, era mais fácil. Eu tentando ali o coisa. Quanto maior o número, mais difícil é. É a distância dos pixels. Nossa. Então, foda. Vamos lá. Vamos pro Bhop em si. Bom, agora vamos ver. Eu dando um fail aqui no Boney Hop. Vamos ver se eu consegui aprender com o professor. Ó. Uma dica que eu dou... Eu comecei errando, meu Deus. Deixa eu ver se dá pra pular reto. Aqui dá pra pular reto, pelo menos. Nossa, cara. Eu não consigo pular. Não consigo passar do primeiro. Ó. No começo é bom você olhar um pouco pra baixo. Pra você pegar a noção de onde você tá pisando. Você não usa o W, né? É só o A e o D. Só o A e o D. O W é só até... Ó. O W é só até aqui, ó. Daqui em diante, solta o W. Entendeu? Ó. É só até o primeiro pulo. Ah. Aí, ó. Aí, ó. Tá indo. Ó. Uma outra dica que eu dou é não ir em cima do bloco direto. Tipo assim, lógico, esse primeiro pulo você vai ter que ir direto. Mas o segundo, ó. Tu vai por fora e joga pra dentro do bloco. Entendeu? Ah, foi quase. Você vai no primeiro, vai reto. Mas a partir do segundo, ó. Você joga pra fora do bloco e depois quando tiver caindo, joga pra dentro dele. Vai lá, vai lá. Não tô conseguindo passar mal do segundo. Cuidado com movimentos bruscos. Movimentos bruscos do mouse e... E... Tipo assim, se você apertar o botão errado, você acaba perdendo velocidade. Passou do primeiro. Ó. Tá indo bem. Ó. Ó. Tô pegando mais ou menos jeito. Tô pegando mais velocidade. O cara já sabe bunar, ó. Tava mentindo pra mim. Ah. Tô sim. Ah, já errei aqui. Ó. Tô pegando mais ou menos o jeito. Ó, você tem que ir por fora do bloco, ó. Por, por... Tá vendo? Sempre vou por fora e jogo pra dentro. Lógico, depende da distância do pulo também. Dependendo da distância... Dá pra cortar também alguns blocos, né? Sim. O corte de blocos você faz quando você se sente seguro de fazer aquele corte ali. Tipo, tô com muita velocidade, vou tentar. Aí você vai lá e tenta. E direto pro outro. Ah, entendi. Não precisa necessariamente passar em todos. Mas se você tiver com pouca velocidade e não tiver bunando direito, você vai acabar batendo aqui em todos, porque você não vai conseguir pegar tanta velocidade assim. Ai. Ah, não consegui. Ai, quase. Foi quase, foi quase. Vamos lá. Ah, não consegui pegar. O B-Hop Space é um mapa meio speed e meio long run, porque o B-Hop é dividido em dois E o mapa é relativamente fácil? Ele é relativamente fácil. Ah, eu passei. Ó, o mapa tem o speed e o long run. O speed run é tipo mapas de, tipo, você faz em 20 segundos. E o long run são mapas maiores. Esse aqui eu acho, eu não considero ele tão long run, porque eu, tipo assim, o world record dele é zerar em um minuto, entendeu? Então eu acho que não é tão grande assim. É grande, mas não é tão grande. Eu não considero... Ah, mas tipo, o record mundial, ele deve ser coisado por milésimos. Uma pessoa normal deve enzerar em um minuto e meio, fácil. Não, uma pessoa normal... Dois minutos? Seis. Seis minutos? Pô, eu tô pensando, tipo, um pouco mais. Onde eu tô? Tô aqui em cima, deixa eu olhar lá. Ah, eu não consigo ir pro outro, velho. Acho que eu tenho que ir. Vem pra cá. Ah, quase. Foi quase, foi quase. O que você tem que fazer um pouquinho mais é strafe no ar, tá ligado? Você tem que pegar essa mania de AD, 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 tá ligado? Toda vez que você tiver uma retinha, você manda uns AD, tá ligado? Não sempre, mas... É bom, sempre o AD. Quanto mais AD você fizer, mais velocidade você vai pegar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, eu acredito. Você vai passar. Eu consigo. Ó, calma aí, deixa eu te olhar dali de cima, que eu não consigo te instruir melhor. Eu não consigo chegar naquele bloco... É, branco. Bloco branco? Tem que pular nesse aqui pra pegar o bloco branco. Não, eu tô tentando. Ah! Ó, faz o seguinte, faz o seguinte, ó. Tá, o que que acontece? Você não tá strafando, você tá indo reto, igual uma banana. Então, tenta mais usar o AD, AD, AD. Quanto mais AD você fizer, pega essa... Tem que pegar essa mania de usar AD, AD. Não só... Ó, aí já foi melhor. Ah. Mas não só indo reto. Tipo, ó. Tenta e dá... Pera aí. Ó. Fica aqui, fica aqui parado. Ali, ali, ó. Atrás. Isso. Ai, cuidado pra não cair. Agora, tenta chegar aqui e conta quantos AD você vai fazer nesse tempo. Só AD, AD. Mexa no mouse. Devagar. Vai. Um, dois... Pera aí, tô tocando velocidade. Não, pera aí, pera aí. Não, não, não. Ó, volta lá de novo. Agora, você vai dar um toquinho com o W e depois já vai começar no AD. Você vai dar um toquinho com o W pra andar pra frente. Aí. Quantos você fez? Você contou? Quatro, cinco... Ah. Conta aí, quantos você vai fazer? Dá um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Viu que melhorou? Ah, é. Ó, vem daqui. Eu só conto daqui até aqui. Quanto você faz? Vai. Dá um Wzinho e faz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, passei. Ó, daqui pra ali, ó. Eu dou, ó. Um, dois, três, quatro. Eu dou uns cinco ou seis. Entendeu? Ó, eu vou contar quantas vezes eu aperto o A e D, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Então foi quatro strafes que eu fiz daqui e ali. Então, esses quatro strafes já vão me ajudar a ter velocidade pra fazer qualquer coisa. Ó, olha a distância que eu já pulo, ó. Viu? É, bastante. Quanto mais strafes você fizer, melhor. Ó, agora faz, ó. Ó. Eu passo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, não foi. Tá. Ah, legal. Voltei. Ó, agora eu mal consegui do outro. Vai pro espectador. Vou te mostrar aqui o que eu quero te dizer. Vai lá no espectador e olha a minha tela. Beleza. Tá me vendo? Tô. Ó. Você deve tá fazendo isso aqui, ó. Sim. Aham. Você tem que pegar, ó. Dá pra fazer desse jeito. Tu viu o que eu fiz? Porém, o movimento tem que ser bem suave pra você pegar a velocidade, ó. Você não pode desesperar e fazer tipo assim ou assim do nada. Mas o que eu quero te passar é o seguinte. Você tentar fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ah, sim. Ficar mexendo o mouse. Mexendo e A e D, A e D, A e D. Porque quanto mais você faz isso, a velocidade que eu vou ganhar é monstra. Ó. Aumenta. Aumenta o teu console. CL Underline Show Pós 1. Vai te mostrar a tua velocidade. Tá vendo? Peraí. CL Show Pós 1. Tá vendo a minha velocidade, ó? Ah, tô. Tá 130. Ó, 0. 0. Olha a diferença. Vê a velocidade que eu vou chegar lá na ponta. Ó. 400, 500. É, bastante. 500 e pouco. 547. Agora, ó. Viu? Já cheguei com quase 700 aqui. É. Então, o strafe ajuda muito você conseguir pegar a velocidade, ó. Então, dá um RR no mapa. Não, aperta pra voltar. Aperta pra voltar. Aperta o R. Tenta voltar. Não consigo. Tá, vou dar RR. Você volta e você vem de noclip pra essa parte. Não, não. De boa. Vamos encerrar. Então, é mais ou menos isso. Eu sou um pouco horrível no strafe. Mas, sozinho, bora fazer uma aposta. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu... te ganhar nesse bunny hop, que eu não vou conseguir mesmo. Vamos apostar sua dragon lore? Bora, então. Vai. Valendo uma dragon lore. Dá RR aí. Valendo uma dragon lore. RR. Assim que cair no chão, tá valendo, hein? Tá, valendo. Vou me fuder legal aqui. Vamos lá. Até onde? Até onde? Até onde? Não, até o final. Quem ganhar primeiro, ganha. Vai. Dá RR aí de novo. Não vou passar de terceiro. Eu não vou passar de terceiro. Vamos lá. Valendo. Ai. Ó, já ferrei. Já me ferrei. Ih, não. Eu não consigo. Viu? Tô tenso agora que eu não consigo nem passar de primeiro. Me ferrei legal. Ó, agora... Ah, passei. Ah, errei. Não. Bom, ah. Errei. Ai, ai. Tá difícil aqui, mano. Eu tô tentando fazer só com o D. Tá difícil aí? Acho que o cara tá com pena. Não, peraí, peraí. Ah, não peguei. Agora eu vou. Ah, droga. Mouse meio bugado. Falando uma parada que eu queria falar com vocês, é... B-Hop, você nunca vai acertar todos os pulos de primeira. Mesmo que você conheça o mapa. Então, você tem que treinar. Tem que fazer várias e várias vezes pra conseguir terminar um mapa de uma vez só. Então, você não vai chegar e... Pê! Tá ligado? Acabou o mapa. Eu sou o rei do B-Hop. Não funciona da seguinte forma. Eu erro. Todo mundo erra, véi. Então... É, errar é humano. Nossa, eu voltei pro primeiro. Foca... No começo do B-Hop é bom você focar em terminar o mapa. Nossa, terminei tal mapa. Não é eu fiz tanto tempo. Termina os mapas. Vai falando, ó, terminei esse, 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 esse. Quando você terminar uma lista de mapas, você volta. Você fala, olha... Já consegui terminar isso tudo. Agora eu vou bater tempo. Aí você começa a fazer seus tempos no mapa. Eu não consigo passar do primeiro. Não tem jeito, galera. Eu sou horrível no B-Hop. Então, é isso. Se vocês quiserem aprender mais sobre B-Hop, não é aqui. Literalmente. Não é aqui porque vocês vão encontrar. Passa lá no canal do Toddinho. Lá não tem só B-Hop. Também tem surf. Que também é um pouco parecido, né? A estratégia do surf. É a mesma coisa. Usa a movimentação do ar. Então, é o mesmo conceito. Se você aprende um, você consegue aprender o outro. Muito fácil. É. Então, aprender B-Hop e surf lá no canal do Toddinho. O link tá na descrição. Que ele ensina tudinho direitinho pra aprender. Então, é mais ou menos isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meio feio de eu fazendo B-Hop muito ruim. Perdi a chance de ganhar uma Dragon Lore. Não passei no primeiro, cara. Não passei no primeiro. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar se eu gostei. E de se inscrever aqui no canal. E de passar lá no canal do Toddinho. Então, é isso, galera. Valeu. Falou. Até a próxima. E fui! Falou!